A garota que eu amo É mais ainda, é na verdade um sonho de menina A primeira vez que a vi foi seu aniversário Dansei com ela a falsa dos 15 anos E naquele compasso uma canção nos embalou Nasceu um grande amor e assim apaixonamos Apesar da sua idade fiquei roquinho por ela Como se fosse a minha primeira ilusão Terminou a contradança peguei a mãozinha dela E fomos juntos até perto do portão A orquestra fez silêncio em nossa despedida E um longo beijo trocamos naquele adeus Durante o percurso que eu fiz na avenida Sobre na mente a linda luz dos olhos seus Peguei minha guitarra e fui cantar na casa dela Entre os acordes fiz a minha confissão No momento que cantava em frente a sua janela Ela saiu com uma rosa na mão Atraído com seu gesto aproximei e beijei ela Juro por Deus que choramos de emoção Foi uma noite linda em frente a primavera Cheia de beijos, troças, lágrimas e canção